O que faz uma máscara capilar ser condicionante de tratamento ou de manutenção é o tema do vídeo de hoje. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Dias Santana. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você tá chegando aqui agora, eu já te convido a se inscrever por aqui, nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. E se você já é um inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Hoje, como eu falei no início do vídeo, eu vou falar um pouquinho da diferença das três máscaras capilares que nós temos aí no mercado, né? Que é a de tratamento, a de manutenção e a condicionante. Antes de você entender a diferença dessas máscaras, você precisa entender um pouquinho da composição. Quando a gente fala em composição de máscaras capilares, a gente sempre vai encontrar a água como principal ingrediente, substâncias químicas que não são princípios ativos, mas que trazem condicionamento. E exemplos dessas substâncias são agentes condicionantes, Ainda nessa categoria, entra alguns compostos que não tratam, mas embelezam o fio, tipo silicone, alguns compostos assim, que vão trazer um certo embelezamento, uma certa maciaz para o cabelo, mas que não vão tratar de fato. Você vai encontrar compostos ativos que promovem o tratamento. E exemplo disso vai ser os extratos de fran... Frantas? Os extratos de plantas, os extratos de frutas, óleos, manteigas, glicerina, pantenol, aminoácidos, colágeno, esses ativos vão entrar na estrutura do fio para tratar os fios. E também você vai encontrar substâncias químicas que são necessárias para a formulação do creme, né? Para ele ser um creme de fato, que são exemplos, os conservantes, a fragrância, a gente quelante, a gente espessante, e outros compostos que vão fazer o creme acontecer de fato. Então agora que você já sabe que existe todas essas categorias de ingredientes nas fórmulas, então vendo aqui rapidinho, só para te lembrar de deixar um like aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal. O que você vai procurar para saber o que vai fazer uma máscara ser de tratamento, o que vai ser uma máscara de manutenção e assim sucessivamente, é a concentração dos ativos que vai aparecer na fórmula. E como que a gente pode saber quando que uma máscara tem um ativo em alta concentração ou em uma concentração menor. Quando a gente vai olhar a composição daquela máscara, a lista de ingredientes que tem ali naquela composição, na ordem em que aparece, é a ordem de relevância que tem aquele ingrediente na fórmula. Então como eu disse que uma máscara é feita basicamente por água e outros compostos, você vai reparar que sempre a água vai ser o primeiro ingrediente da lista, porque há a maior concentração de ingredientes que tem ali naquela fórmula. O segundo ingrediente é o que vai vir em maior concentração dos demais e assim sucessivamente. Então para uma máscara ser de tratamento, você precisa ter os ativos que são aqueles que eu já falei anteriormente, os estratos de planta, os aminoácidos, colágeno, óleo, aglicerino, pantenol. Esses ativos que realmente são substâncias que tratam o cabelo, tem que estar ali nas primeiras colocações desses ingredientes. Então se esses ativos, que geralmente são os que estão na propaganda da máscara, porque quando o fabricante vai fazer a embalagem da máscara, eles anunciam a máscara com os ativos que ela tem. Eles nunca anunciam com as outras substâncias, assim com os ativos. Então tem extrato de banana, com certeza a embalagem da máscara vai estar lá. Máscara de banana, uma coisa mais ou menos assim. Então se esses ativos anunciados ali estiverem nos primeiros lugares dos ingredientes, significa que aquela máscara tem alta concentração desses ativos. e consequentemente ela tende a ser a uma máscara de tratamento. Pra ser uma máscara de manutenção, os ativos vão estar então mais ou menos ali no meio. E é importante você verificar também quais ativos que tem aquela máscara, porque tem alguns ativos que são muito mais potentes que outros. Uma máscara condicionante, você vai encontrar os ativos mais ou menos lá pro finalzinho da fórmula. Essa não é a única regra pra você descobrir se ele é de manutenção, de tratamento ou um creme condicionante. Você também pode verificar a frequência de uso. Se aquele creme estiver te falando que você pode usar todos os dias, com certeza vai ser uma máscara condicionante. Então uma máscara aí que você pode usar todo dia. Por exemplo, Scala é uma máscara condicionante. Os ativos que ela tem estão em baixíssima concentração. A emoliência que ela traz pro seu cabelo é mais aquelas substâncias químicas condicionantes que não são princípios ativos, que são agentes condicionantes que tem ali naquela máscara. Então esses cremes da Scala, eles trazem emoliência pro cabelo, maciez, condicionamento pro cabelo, mas pelas substâncias condicionantes que eles têm, que não são princípios ativos, que são os agentes condicionantes que a gente chama. Então ela, por exemplo, é o que a gente pode chamar de máscara condicionante. Uma máscara de manutenção que a gente pode usar como exemplo aqui é aqueles potes da Novex, que tem bastante ativos, mas não estão em alta concentração. Elas servem ali mais pra fazer alguma manutenção. Provavelmente a frequência de uso é três vezes por semana, alguma coisa parecida. Já a máscara de tratamento, você vai verificar que a frequência de uso dela é semanal. Não é um creme que você vai poder usar todos os dias. Então essa é uma outra forma de você saber se a máscara de tratamento, de manutenção ou condicionante é pela frequência de uso. Então você pode descobrir pela alta ou baixa concentração de ativos na fórmula ou pela frequência de uso indicada no rótulo. É importante que você saiba que cada uma dessas categorias de máscaras são importantes pra alguma coisa específica. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você já conhecia, deixa aqui nos comentários. Ou se você tá conhecendo agora a diferença dessas máscaras, deixa aqui também nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E se você chegou até aqui, você não saia desse vídeo sem deixar um like aqui que isso ajuda demais o canal. Um beijo e até mais.